Criatura Santa, nesse domingo, nesse segundo domingo da quaresma, nós vamos contemplar agora a reflexão de São Tomás de Aquino sobre o tempo quaresmal, que vai nos dizer que se Deus Pai entregou Cristo à paixão, o que não poupou nem o seu próprio filho, mas por nós todos o entregou, olha que interessante, Cristo voluntariamente em obediência ao Pai e de três modos, Deus Pai entregou Cristo à paixão, primeiro ponto, conforme sua eterna vontade, determinou a paixão de Cristo para a libertação do gênero humano, de acordo com o que diz Isaías, o Senhor carregou sobre ele a iniquidade de todos nós, o Senhor quis consumi-lo com sofrimentos, segundo ponto, porque ele inspirou a vontade de sofrer por nós ao lhe infundir o amor, na mesma passagem se lê, foi oferecido porque ele mesmo quis, terceiro ponto, por não livrá-lo da paixão, expondo-o aos seus perseguidores, assim lemos no evangelho de Mateus, que o Senhor pendente na cruz dizia, Deus meu, Deus meu, por que me abandonastes? é ímpio e até cruel entregar a paixão e morte um homem inocente, contra a vontade dele, não foi assim porém que Deus Pai entregou Cristo, mas sim por lhes ter inspirado a vontade de sofrer por nós, nisso se demonstra tanto a severidade de Deus, que não quis perdoar os pecados sem a pena, o que observa o apóstolo, quando diz, o que não poupou nem o seu próprio filho, como a sua bondade pois, dado que o homem não podia dar uma satisfação suficiente, por meio de alguma pena que sofresse, deu-lhe alguém para cumprir essa satisfação, é o que assinala o apóstolo ao dizer, ele o entregou por nós todos, e a carta aos romanos diz, a quem, ou seja, Cristo, que Deus propôs como vítima de propriação em virtude de seu sangue, a mesma ação é julgada a boa ou má, dependendo das diferentes fontes de que proceda, assim foi por amor que o Pai entregou Cristo, e o próprio Cristo entregou por nós, ambos são louvados, Judas porém o entregou por cobiça, os judeus por inveja e Pilatos, por temor mundano, porque temia César, por isso são todos censurados, Cristo porém não não foi devedor da morte por necessidade, mas por caridade para com os homens, para querer, por querer a salvação dos homens, e por caridade para com Deus, por querer cumprir a sua vontade, como diz no Evangelho de São Mateus, não como eu quero, mas sim como tu queres que a morte do Cristo nos leve a sua plena ressurreição.